E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Como cês tão vendo, tô com minha loupinha aqui, a famosa Juju, tá ligado, né? E no vídeo onde eu ensinei vocês a fazer uma lente pra sua Juliette em casa, muita gente comentou Ô, muito louco, ficou a chave, beleza, mas aí, faz na Romeo 2, Romeo 2 vai ficar a chave E como eu tenho uma Romeo 2 aí, tá ligado? Eu falei, ah, boa ideia, boa ideia Então, meus parceiros, se preparem, porque no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem uma lente pra sua própria Romeo 2 Na sua própria casa, gastando pouquíssimo, praticamente de graça Aí, de verdade, eu só tenho a agradecer a vocês, porque no vídeo onde eu ensinei vocês a fazerem a lente pra Juju Uma par de gente fez, parça, eu não pensei que todo mundo ia fazer, não, mas geral fez, geral E todo mundo postou nos stories do Instagram, me marcou, e eu repostei lá no meu Insta Então, cê é louco, só agradece, geral fazendo aí, fiquei até emocionado, haha Então, meus parceiros, o bagulho é o seguinte, quem fizer a lupa de hoje, quem fizer na Romeo 2, quem fazer qualquer lupa E postar lá no Insta, eu vou estar repostando nos meus stories, pode pá Então, parça, posta lá, e tem que estar me seguindo, não pode estar de bobeira não Me segue aí, que é isso aí que está aparecendo na tela Me segue lá, posta o resultado da sua lupa, e é isso, família Vou estar repostando, vou estar interagindo com vocês, e é isso, pode pá Então, vem me acompanhar nesse vídeo, que o bagulho vai estar da hora, vem comigo, família Então, meus parceiros, pra você estar fazendo a sua lente da sua Romeo 2 Na sua própria casinha, no maior conforto, naquela paz, gastando praticamente zero reais Você vai precisar de Uma Romeo 2 É, essa aqui, cê pode estar pensando Oxi, por que que tá com uma lente de uma cor, e a outra transparente? Porque eu fiz o teste nela, né, porque eu não sou bobo nem nada Fiz o teste pra ver como ficaria, pra ver o que eu posso melhorar, e o que não posso melhorar, e tudo mais Como é melhor jeito de fazer Eu fiz o teste nela, pra ver como ficaria melhor, de que jeito que ficaria mais da hora Se era possível fazer nela Fiz o teste, tudo mais, e deu certinho, graças a Deus E tem alguns detalhes que eu posso melhorar, então eu vou estar mostrando pra vocês Pode pá Então, cê vai precisar da sua Romeo 2 Essa aqui é braba, né, essa lente é mó diferenciada, ó Ela é cheia de desenhozinho Se liga na lente, como que ela é Olha lá como que a lente é Ela é cheia de negócio Aí é óbvio que eu não iria fazer esses desenhos, né Até porque eu não tenho os materiais necessários Seria necessário aquela lixinha que roda Aí já tá querendo demais, né Ninguém aí vai ter essa caminhada Só se você trampar com marcenaria E marcelaria E engenharia Essas caminhadas Mas como todo mundo aí é o que? Vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso Igual eu Vocês não vão ter os materiais necessários Então eu fiz usando só a tesoura mesmo Que é o outro material muito importante que cê vai precisar Tesourinha, braba Você vai precisar de um CD É, isso aqui é um CD E como eu expliquei no último vídeo Tem que ser um CD dividido no meio O CD já é fininho, né Fininho Só que ele tem duas partes Uma colada na outra Aí vai ficar a parte espelhada E a parte plástica, tá ligado? Que a parte plástica é tipo só uma proteção Pra parte espelhada Que é onde guarda os dados E toda aquela caminhada do CD e tudo mais Que é pro aparelho do CD fazer a leitura E toda essa caminhada, tá ligado? Mas basicamente o que a gente quer é essa parte aqui, ó Que é transparente É tipo uma película Aí você me pergunta Ah, mas como que eu vou dividir um CD no meio? Eu já falei Se vira Tem gente que faz com secador Tem gente que vai fazendo na unha Pega a unha E vai dividindo o CD no meio Cada pessoa dá seu jeito O importante é você estar tomando cuidado, né E fazendo com calma Que você vai conseguir Pode ir pá Um bagulho que aconteceu com várias pessoas e comigo É que quando você divide o CD Ele fica com várias partezinhas ainda Da parte espelhada, tá ligado? Porque nós conseguimos dividir o CD no meio Mas ficam as partezinhas ainda espelhadas Na parte que é uma película Então pra você tirar as partes que ficar Você tem que pegar um durex E só colar e tirar O bagulho sai facinho Aqui eu já tirei tudo Que é pra não perder tempo, né? Porque tempo é dinheiro E eu tô com pressa O outro material necessário, família Vai ser a chavinha Que é pra você desmontar a sua Juju Ou no caso Sua Romeo 2 No caso Essa chavinha aqui Que é bem fininha Inclusive tá torta É a mais fina que tem A mais fina E a de fenda E você vai precisar também De algum bagulho pra lixar No caso Essa aqui é a lixa de pé Que nojo Mas foi a única que eu achei Aqui em casa Porque não tem a lixa de unha Mas no caso A lixa a gente vai estar usando Só pra dar o acabamento na lente Pode ir pá? Então você pode usar Qualquer tipo de lixa Lixa de skate Lixa de parede Lixa de unha Lixa de pé No último vídeo Eu lixei a lente Sabe como? No reboco da parede Foi só como? Só lixar suave Família Eu tenho que lembrar a vocês Que essa lente aí É pra você usar como? De noite Num baile Ou então só pra tirar uma foto Tá ligado? Não é pra você usar no sol Tá tirando? Até porque a gente tá usando um CD O CD não tem proteção nenhuma Ultravioleta Nem nada Então é só pra você tirar uma fotinha ali E ir pra um baile de noite Um bagulho que não vai te fazer mal Entendeu? Então tem que ter o bom senso né? Tá ligado? Já apresentei os ingredientes pra vocês Agora eu vou explicar Todo o processo de desmontar A lupa De fazer a lente Toda a caminhada Tá ligado? É Pega a receita Pega a receita Mota no cardeninho No cardeno Presta atenção Pro barulho sair certinho Do melhor jeito Pode ir pá Então acompanha Família acompanha A primeira coisa que você vai precisar fazer É tirar a lente da sua lupa A lente da Romeu 2 É presa por dois parafusinhos Parafusinho muito pequenininho Muito, muito, muito pequenininho Que no caso é esse aqui Tá vendo? Pertinho do meu dedo Olha lá Pequenininho Esse aí Ele é um parafusinho Philips Mas se você tiver uma chavinha de fenda pequenininha Já funciona E o outro parafuso Tá escondido Tá escondido E ele tá bem aqui Tá vendo essa parte do meio aqui Que é onde apoia no nariz O parafusinho tá aqui Embaixo da borrachinha Então você vai ter que tirar A borrachinha Pra tirar a borrachinha É só você tirar E saiu Tá ligado? E o parafusinho tá bem aqui Tá vendo? Ixi, não dá nem pra ver E o parafusinho tá bem ali Olha o tamaninho dele Bem ali escondido Não sei nem se é possível tirar isso aí Mas nós vamos ter fé em Deus E vamos tirar esse bagulho daí Olha o tamaninho dele Isso é louco Muito pequeno São dois parafusos Esse e esse aqui Então você vai desparafusar os parafusinhos E só puxar a lente Vou fazer aqui E vou explicar pra vocês Podem pá Olha lá ó Estamos desparafusando Saiu o parafusinho Olha o tamaninho dele É muito pequeno O que que é isso? Não dá nem pra ver na câmera É muito pequeno Tirei E agora é só tirar esse aqui Que é do outro lado Pronto ó Acabei de tirar o parafuso dela Agora é só puxar Pronto Saiu Agora o próximo passo A gente está tirando a base Com a lente No CD Para fazer outra lente No caso Essa lente aqui Ela é muito difícil de trabalhar Porque olha como que ela é Ela é cheia de detalhe E é praticamente impossível A gente reproduzir esses detalhes Na tesoura né Então no meu caso O que que eu fiz? Peguei a lente da Romeo 2 Coloquei no CD Fui cortando em volta Ficou praticamente igual aqui ó Tá ligado? Ficou praticamente do mesmo tamanho E eu fui desenhando O jeito que eu queria Peguei uma canetinha Fui desenhando no CD O jeito que eu queria Tudo mais Coloquei a lente na lupa Vi como que ficaria E fui arrumando Tá ligado? Cortando um pouco mais Lixando mais Onde devia lixar Se sua Romeo 2 Já vim com a lente certinha A lente reta embaixo Nesse estilo aqui Tá ligado? Essa aqui é a lente da Juliette Mais um monte de Romeo 2 Vem com a lente assim também Aí fica muito mais fácil De você fazer a lente É só você colocar ela aqui em cima E cortar E cortar em volta Fazer igualzinho E suave Tá praticamente pronto É só lixar Aí beleza O trabalho todo É pra você fazer uma lente Porque a outra É só você tirar O que você já fez como base Tá ligado? Então no caso Eu vou tá tirando essa aqui Pra tá fazendo a outra Com base nela Pode ir pá Então acompanha a versão Família acompanha Olha lá Desparafusei a lente Agora é só tirar Parece que não tô com nada na mão né O bagulho é tão transparente Que não dá nem pra ver Mas olha lá ó Tirei Agora sim Primeiro eu arrumei o 2 sem lente Essa aqui eu fui primeiro a lançar Ficou bravo Não ficou não? Tá ligado? Imagina encostar no baile assim O bagulho fica como? Chave? Não fica não? Tá ligado? Eu só vou pegar ela Colocar em cima do CD E recortar em volta Igualzinho ela Porém pá Vamos pegar aqui o CD Vamos botar a lente em cima E vamos cortar em volta Porém pá Vai ser desse jeito aqui ó Pronto Vamos descansar só com a parte que interessa Essa parte aqui Não interessa tanto Então ó Cortei aqui Vai ficar mais fácil de nós trabalhar Porque se você quiser cortar a lente toda No CD Provavelmente você vai rachar Vai quebrar E vai ter que fazer tudo de novo Um mó trampo Agora ela vai tirar todas essas rebarbas aqui E deixar só o que interessa Que é a parte da lente Tá praticamente igual Agora só vamos lixar Pode ir pá Tá ligado? Então você vai pegar sua lixa de pé Ou sua lixa de unha E vai vir tirando todas essas rebarbas aqui Porque esse bagulho aqui incomoda Você vai colocar no rosto O bagulho vai ficar Enchendo as paciências Tá ligado? Então ó Dá aquela tensão Vem lixando E é sucesso Pronto Dei aquela lixada da hora Agora vou colocar aqui na lupa Pra ver como que vai ficar O bagulho ficou interessante Ficou interessante É Olha lá parça Certinho, certinho Agora vou fazer a mesma fita Que eu fiz nessa Nessa aqui E vou mostrar pra vocês Como é que ficou Pode ir pá Pronto família Terminei de fazer a lente Já coloquei na Romeo 2 E se liga no resultado Mas antes família Antes Vai ter que deixar aquele like no vídeo Vai ter que se inscrever no canal Pra tá recebendo os próximos vídeos Vai ter que acionar as notificações Vai acionar E vai ter que me seguir no meu insta Né meus parceiros? Porque lá que eu posto as fotinhas com as lupa Lá que você vai ficar sabendo Quando vai sair vídeo novo Lá você vai ficar mais próximo de mim Vai poder me dar umas ideias Vai poder trocar umas ideias comigo Então parça Segue no insta É de graça É de graça Aproveita É isso aí que tá aparecendo na tela E fica com o resultado Meus parceiros Se liga com o que ficou a Romeo 2 Se liga O bagulho ficou mil graus Não ficou? Acho que ficou da hora O transparente da hora Que você consegue enxergar normal Não tem aquele bagulho escuro Dá pra você estar usando de noite Só lembra Não vai usar no sol Não vai usar no sol o bagulho Usa num ambiente fechado Tá ligado? Pra não se prejudicar Entendeu? Mas aí Ficou no estilinho Não ficou não? Imagina você fazer uma lente assim De graça Pagando zero reais Fazendo uma lentezinha da hora Tem uma lente a mais aí Pra sua lupa Parça Da hora Parça da hora Não é da hora? Lógico que é da hora Então parça Se você gostou Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Comenta aí alguma ideia Do que fazer com as lupas Imagina Sei lá Pintar armação Ou então sei lá Pintar uma lente transparente dessa Sei lá Vai mais todas as ideias Que vocês der Tá ligado? Comenta aí Que eu vou estar lendo todos os comentários Pode ir pra família Então mano Só agradeço por ter acompanhado o vídeo até aqui Me segue no meu Insta Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo galerinha Um beijo